Senhores, muito bom dia. Senhores, isso aqui é um presente direto do país das sereias, senhores. Com todo o poder, a energia dos mares, mesmo assim, teria que ser do mundo das sereias. Uma beleza, senhores, um presente, um sinal. O Titanic vai ser desencalhado, porque eu acredito no impossível. Eu acredito no impossível do impossível. Um mega evento que a humanidade jamais será a mesma. Porque eu, Deus mandou, eu vou acabar com as guerras no mundo, senhores. O inferno existe. E é aquele que o Putin está levando para a Ucrânia, senhores. Seus desejos serão sucumbidos no grande dia do Senhor. Amém, senhores, amém. Presente direto do país das sereias, senhores. Porque eu tenho conexão com a fonte. Eu sou um co-criador. Parceiro de Jesus Cristo. Se tiver fé também, que eu dou mostarda para as obras que eu fiz, e até mais ainda. Vou andando na praia, senhores, e os objetos Encaiam nas minhas pernas, porque a minha fé vai remover a montanha do Titanic. Eu sou um co-criador. Eu sou um co-criador. Obrigado.